Bom, o vereador Neto da Vila Nova fez uma propositura hoje na tribuna da Câmara quando também lamentou as mortes que aconteceram esse final de semana, né? Com certeza, Peterson. Propus uma sessão especial para debater sobre o trânsito de Cajazeira, que é um trânsito que está muito violente, aonde sábado da tarde, por volta das 16 horas, o nosso bairro perdeu um antequerido, um amigo, um irmão, um trabalhador, um homem de bem, com apenas 26 anos de idade, Flávio Pereira da Silva, aonde foi vítima de um trágico acidente por um automóvel que colidiu na traseira de sua moto, aonde ele veio a óbito no local, estava com a sua mãe na garupa de sua moto e a sua mãe está hospitalizada no Hospital Regional de Cajazeiras com fratura de cavícola, costelas quebradas, pulmão perfurado e ainda que é doloroso, Peterson. É ela perguntar pelo seu filho, onde seu filho se encontra e ela não está sabendo que seu filho já faleceu no mesmo local do acidente, sábado, às 16 horas. Isso é doloroso. Isso é doloroso para os nossos moradores do bairro Vila Nova, para a entidade de Cajazeiras, trânsito muito violento, aonde várias vítimas já foram ceifadas por pessoas alcoolizadas no volante que não combinam. E a sociedade de Cajazeiras, e enquanto vereador nesta Câmara Municipal de Cajazeiras, até o dia 31 de dezembro de 2016, irei sim cobrar das autoridades competentes que vejam uma forma melhor de se proibir pessoas alcoolizadas dirigindo veículos que não combinam a direção com álcool, aonde perdemos um grande amigo, um grande trabalhador do bairro Vila Nova. E a gente só lamenta, Peterson, muito triste, essa perda desse nosso morador e essa propositura que eu apresentei na tarde e noite de hoje, muito importante, para convidar todos os órgãos SC Trans, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal e várias outras entidades, sociedade organizada e o nosso amigo e o irmão, que eu considero. Porque você lutar pelos direitos do bairro Vila Nova, isso é muito gratificante, porque enquanto vereador nesta Câmara Municipal de Cajazeiras, irei sim defender o povo de Cajazeiras, o povo da zona rural e o meu querido bairro Vila Nova, porque é desta forma o qual eu fui eleito para poder representar o meu povo do bairro Vila Nova. E é desta forma, Peterson, que temos que fazer. Estavam todos juntos, unidos em um só propósito, lá na delegacia, sábado, à tarde, na boquinha da noite, aonde saímos lá, quase onze e meia da noite, para ver este caso que aconteceu com um dos nossos moradores, um trágico acidente, sequer, Peterson, o médico do ML de Pátio falou, sequer, ele sentiu nem a dor da morte, quebrou o pescoço, traumatismo craniano, isso é lamentável. Isso é lamentável. É desta forma, Peterson, que todos nós hoje, de coração partido, acompanhando o seu sepultamento, pôde presenciar a multidão de gente clamando por justiça, pelo falecimento do jovem Flávio.